Oi! Oi! Olá! Yo! Hi! Hello there! Hum... Bom... Praticamente eu estou dando esse vídeo hoje Pra... Pra falar poucas coisas... Porque poucas coisas aconteceram na minha semana E nos dias passados... Mas anyway... Hum... E é isso aí, tipo... Eu não tenho muitas coisas legais pra falar Porque basicamente minhas semanas... Minha semana se resumiu a tentar estudar E... E... A recuperação do colégio Que... Eu sou fã de edad! Eu tô fã de edad! Mas enfim... Mas enfim... Ah... Se não me é o caso agora Hum... Eu tô com muito sono! Sério, eu tô com muito sono! Porque, tipo... Sério, eu tô com muito sono! Hum... Enfim... Porque são... Sabe, são tipo... Quase 4 horas da manhã Porque não tem nada... Eu tô... Eu tava sem sono antes... Mas aí eu comecei a ficar com sono... Agora! São 4, 4 horas da manhã... E... Eu devo estar falando... Tipo... Coisas sem nexo... Já não estou percebendo... Mas enfim... É... É... Eu tô com sono! Abstrai... O que eu falei agora... Mas enfim... É... É... Realmente... Eu não tenho feito muitas Coisas legais na semana... E eu tô sendo meu violão aqui... A verdade ele tá guardado já! Ela falou que eu não tô a fim de tocar nada hoje! Desculpa! Mas... Descobro os meus fans... Que estão esperando... Novos vídeos! Haha! Parece! Imagina! Um monte de gente aguardando meus vídeos! Aaaaaaah! Eu tô com cara pra música! Ah... Mas enfim... Ah... Ok... Ah... Ah... Cara... Sei lá! Tipo... Caralho! Uma coisa que eu precisava falar... Eu tô muito arrependida de não ter ido no show do Paramore! Porque tipo... Sabe? É que eu pensei que já tava muito em cima da hora! Assim... Sabe? Muito em cima da data! E que eu tava... Também tava... Meu pai também tava mandando eu estudar! E... Sabe? Eu não pude sair de casa! E nada! E... 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 Eu tive que estudar! Nananã! Nananã! E aí não deu! Porque só foi na época de semana de provas! Também... Não deu! Apesar de ter sido aqui no final de semana! Eu acho! Mas... Anyway... Eu não podia! Eu... Na verdade eu não podia! Mas sabe? Mas eu... Poderia ter ido! Mas eu não sei! Cara! Mas eu tô sendo tão culpada! Assim! Tipo... Cara! Eu devia ter ido no show do Paramore! Sabe? Na verdade... Eu tava... Eu tava... Eu tava confumada antes que eu não ia no show do Paramore! Mas... Eu queria muito achar o hotel! Da onde eles ficaram! Porque tipo... Eu fiquei meio traumatizada! Sabe? Porque tipo... Eu já não... Já não tirei foto com... 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 Com os garotos do McFly! Sabe? Tipo... Porra! Eu pensei que eu ia conseguir tirar! Era pra eu entrar lá no... Era pra... Calma! Era pra eu ter entrado no camarim! Mas eu não entrei! Não consegui entrar! Porque os segundos ficaram de viadagem lá! E aí eu não entrei! E... E... Ah... Aí eu... Aí eu fui no hotel! E também todo mundo ficou lá! Ficou na esperança de... Uh! Vamos tirar foto com o McFly! E... Aí a gente não tirou foto! Porque a gente ficou atrás de uma fucking grade! Ahn... Vendo eles! Também! Porque eles passaram na minha frente! Sabe? Eu toquei no Tom! E o Danny! E o Doug! E o Harry! Passaram na minha frente! Ok! Ok! Mas eu queria tirar foto com eles! Sabe? Porque várias pessoas tiraram foto com eles! E... Mas é isso aí! Então tipo... Eu fiquei meio traumatizada! Sabe? Fiquei meio traumatizada! Porque eu não... Eu não consegui tirar foto com nenhum... É uma pessoa que eu quis! Sabe? Aí eu queria pelo menos tirar uma foto com a Ailey! Sabe? Tipo... Sei lá! Com o Josh! Com o Zach! Ou com o Jeremy! Ou whatever! Mas... Eu queria tirar! Mas eu não... Eu não... Eu não... Tá! Eu procurei assim... Tipo... Eu procurei tipo um pouco! Sabe? Eu devia ter procurado mais! Qual era o hotel que eles estavam! Eu não sei! Se era no Sheraton! Eu não sei se era em... Eu não sei qual que eles estavam! E... Eu queria ter ido no hotel! Sabe? Vê-los! Mas não deu! Não deu! Não deu! Não deu! Infelizmente não deu! Fica para a próxima! Fica para a próxima! Fica para a próxima! Com certeza eu vou! Absoluta! Sério! Mas anyway! Cara! É isso! E eu não tenho muita coisa para falar! Eu estou com sono! Eu quero dormir! Eu quero dormir! E... Cara! É isso! E... É isso! É isso! Vou ficar falando mil vezes! É isso! Que eu estou morrendo de sono! E estou com preguiça de... De ligar a câmera! Mas... Tá! Tchau! 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 E... Tchau! Tchau! Eu não estou bem! Tchau!